Alexandre XRE300 Mais um vídeo aqui em João Pessoa Estamos voltando para casa Vamos ali pegar A novíssima Tiger 900 Zero quilômetro Do amigo Flávio Uma moto aí com mais de 90 cavalos Mais de 8 quilos de torque Painel super completo Tem duas tomadas 12V Uma para o carona e outra para o piloto E ainda tem um carregador Embaixo do banco do carona Com tomadas USB E o Flávio já está achando a máquina Salve para o Denilson Motovlog Salve para o Edson Pass Salve para a galera Do Motonismo Flávio já está gostando da moto ali Tem que ter cuidado aqui Cadê ele? Cadê ele? Poxa, ele vai lá na frente A moto Vou adiantar aqui, senão ele vai pensar que eu me perdi A CIDADE NO BRASIL Agora ele está testando os freios Freio novo, né? Tem que dar uma esquentadinha primeiro A CIDADE NO BRASIL Ele deve querer fazer algum ajuste Vou fazer o ajuste da suspensão RGC Ajuste ela aí, né? No topo das bengalas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, sai? E aí, né? A CIDADE NO BRASIL Liga a seta primeiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um canhão Imagina essa 900 aí A CIDADE NO BRASIL 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 E sim VIAJANDE DE MOTA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E MF. 1000 A CIDADE NO BRASIL A casa aqui VIAJANDE DE MOTA VIAJANDE DE MERCELO Mcuire VIAJANDE DE MOTA Acho que é Jennifer Acho que a pronúncia aqui deve ser Jennifer Uma mulher viajando, saiu lá da Colômbia Uma Elite 125 É um pouco diferente da Elite brasileira Mas é uma Elite 125 Cilindradas Scooter Um pouco diferente dos cam ROB MasSIC Tinha Tinha Alegre Foi uma Emma Vou baixar aqui pra o vento não arrancar a câmera A câmera está do lado do capacete e força muito Vamos lá, vamos lá Aí na frente tem um radazinho Se orienta e não me lembra o que é que eu tento Tchau, tchau. 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 Tchau.